Vem, Tatu! Faz teu nome, a verdade! Boa noite! Obrigado, Bouchon! Obrigado, Tom! Obrigado, Tiru! Boa noite, plateia linda! Olha, gente, hoje eu gostaria de falar sobre medo. Eu sou uma pessoa que tem muito medo de ficar feio. Mas teve uma época da minha vida que eu estava sem condução, eu disse, por que não procurar os famosos serviços das escolas profissionalizantes de cabelo? E assim eu fiz. Procurei uma perto da minha casa, chegando lá eu disse, Oi, meninas, tudo bem? Tem alguma de vocês desocupada pra rapar minha cabeça? Afinal de contas, até onde eu sei, por mais que a professora ensina, é a única coisa que vocês saem daqui fazendo. Aí eu vi que uma senhora ficou meio com a cara feia por conta da minha piada. Ela disse, Tatuzinho, vem cá, eu faço o seu. Me botou sentado num tamburete, virado pra parede, não tinha espelho. Aí ela começou a rapar minha cabeça. Do meio pro fim, ela disse, Por que tu não tira um pouquinho a barba e arranca uns cabelinhos da sobrancelha pra levantar o olhar? Eu disse, a senhora sabe? Ela disse, eu sei. Aí eu disse, vá, tire um pouquinho. Aí ela tirou. A desgraça. Quando eu passei a mão na minha sobrancelha, que eu vi que ela tinha raspado, eu me virei. Pra tirar satisfação com ela, foi quando eu reparei que tinha sete amigas dela com gilete na mão e tesoura na outra. Aí a véia olhou pra mim e disse, ficou bom? Eu disse, meu Deus, como ficou lindo. Tira a outra. Aí elas se juntaram tudinho. Rasparam minhas sobrancelhas, disse, a minha barba, e agora eu estou assim. Igual um pinto pelado. A cara do Lula Molusco. Mas se bem que até ficou harmonizado. Meu rosto não ficou tão ruim, não. Até que combinou. Que fique a dica pra vocês. Seja o preço que for, pague. É melhor do que esse vício de graça dos outros. Outra coisa que as pessoas têm muito medo é perder seus entes queridos. Já pensou até você perder um animal de estimação? Por mais que vocês pensem que não seja verdade. Mas a minha vizinha criava uma galinha. Eu queria partilhar com vocês essa história. Mas eu gostaria de partilhar com vocês essa história não contando, mas cantando. Rafinha era uma galinha Que lá em casa tinha vida de rainha Usava sandália, não pisava no chão Nunca sonhava ir pra panela de pressão Toda empinadinha, desfilando na calçada Eu já sabia que ela era desejada Canta aí, canta aí! Cadê Rafinha? Nossa galinha que se escrava e rebolava no terreiro Cadê Rafinha? Quem viu foi Zeca Que tira-coço no boteco de marreca Gostei! Só que agora ele precisa passar por uma outra prova A prova da atuação Vamos ver? Vamos ver? Junto com a gente Agora tá tu interpretando com a gente Vai! Do dinheiro do tesouro da coroa ré No capítulo 22 O banco deposita... Vô! Atira pra matar! Tu tá fazendo o que aí, louca? Vô, escuta! Eu tô muito feliz! Ai, meu! Hoje eu vou te apresentar, vô! O meu novo namorado! O arroba leoleo! Nossa, que me mata do coração Isso é roupa pra se vestir, menino Com a cara cheia de espinha Desempregada Tirando o ondo em celular Batendo filtro Tenha vergonha na cara Não venha contar com o ovo da galinha, não Que eu quero ter uma conversinha com ele antes Ai, vô! Opa! É ele, vô! Vestido puro! Olha isso! Finalmente! É um prazer estar em sua residência Arroba Tiro Lícia Seja bem-vindo Arroba Leo Lerdo Vem cá Deixa eu te apresentar meu avô Arroba Leo Lerdo Esse é meu avô Venâncio De boa? A toa é você Me respeite Não, vô Me respeite Você não sabe do que ele tá falando, não Ele entendeu errado Você me respeite O senhor ouviu errado, vô Calma Vocês conheceram aonde? Então, a gente se conheceu Num site de relacionamento Num estacionamento? Num, vô! Num site de relacionamento Do meu primo, Abel Num estacionamento do motel? Vô! Não, vô O senhor tá entendendo errado O que é que você faz da vida, cabeça? Se o senhor entrar no meu arroba Vai ser um prazer enorme Você que é o arrombado Você que é o arrombado Você me respeite Onde é que eu não tô Com o meu tá a mão na cara aqui Arrombado é você Viu? O senhor tá entendendo Certa Eita, rapaz Tô falando do seu nome, rapaz Um homem sério Meu avô entende tudo errado É dele mesmo Relaxa, tá tudo normal Se o senhor pegar Minha linguagem digital O que? Eu pegar na cabeça Vô, vô Não é isso Não é isso que ele disse Vô, vem cá Vem cá, por favor O senhor vai acabar Queimando Se você... Vô, por favor Tem um ditado que diz Dismo com quem anda Eu saco sempre Não se põe em pé Vô, tá aí Escuta sua neta Pelo menos uma vez Vô, venando Senhor, por favor Não me queima com ele Vô, esse cara é muito rico Esse cara transformou Os aplicativos Das redes sociais Em milhões E é Esse cara, ele é mad set E foi Vô, ele é coach E é Ele dá aula de cursos E foi Ele ganha milhões E é E é E foi Sim, me ajuda Além de fazer programa Eu não tô dizendo Eu não tô dizendo Que eu quero assistir Isso é um tipo de parado Sem vergonha Mexer Que fica lá em Carapicuimbo Na madrugada Atrás de se agarrar Com as portas de tuta Com os socos Explica isso Explica isso Não, senhor Fernandes Eu não sou um homem ligado a isso não Eu não fumo, não bebo Eu não sou ligado a safadeza não Olha Minha filha Sente aqui Senta lá A minha família É uma família honesta Uma família que adquire os bens na vida Mas não confia em um homem Que não bebe Que não fuma Que não fuma Que não fuma Entendo Senhor Fernandes Eu prometo Só vou ter intimidade com sua neta Depois do casamento Oi, oi, oi Ele reflete com o safadeza aqui Eu não acredito não Eu não tô acreditando Uma porra dessa Me segura, foda Vai, vai Agora o chão caiu E siga a vida com ele Repete, cachorro Repete Repete pra mim Quer dizer Que é só depois do casamento Tu tá achando Que eu não sou uma mulher Amarcebada, não? Emancipada Emancipada? Tu tá achando que eu não sou Emancipada, não? Tu tá achando Que eu vou ficar tia externa Pra depois de casar Vai daqui Vai, vagabundo Ah, que roubo Um bote Ele é feio Ele é feio Ele é feio Vai daqui, Rafa Vai daqui É muito feio Vai daqui, vagabundo Calma, minha filha Pelo amor Vai, vai! Tem que ver depois de casamento Se conhecer TAR Um bote de casamento É aí E aí É... É... É...